Gravando! Olá, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luck Fichels e eu não sei se vocês lembram, mas há um tempo atrás rolou que todo mundo no BookTube tava respondendo aquela tag na-na-não, inclusive eu respondi também, vai estar ali em cima nos cards pra vocês e a Mel, a Melina Souza, ela criou uma tag que seria um oposto, né, uma tag em resposta, a tag na-na-não que foi a tag sim, sim, sim. A Mel queria trazer um lado mais positivo pra coisa e a tag dela ficou muito legal, só que até hoje eu não tinha respondido. Então, nesse vídeo eu vou responder ela se vocês quiserem assistir a tag da Mel, é no canal antigo dela ainda eu vou deixar ali embaixo na descrição o link pra o vídeo e vou deixar ali em cima nos cards o link do canal atual dela, né porque ela mudou de canal, agora é o Tea with Mel Dois avisos bem rápidos antes de começar o vídeo o primeiro deles é que todos os livros que eu mencionar aqui vão estar linkados ali embaixo pra compra na Amazon e também o meu link geral da Amazon vai estar ali você comprando por esses links, você ajuda muito o canal porque eu vou ganhar uma pequena comissão da sua compra você já ia pagar a mesma coisa que você ia pagar, não vai pagar nada a mais você vai me ajudar muito, ajudar muito o canal nessa época de pandemia que tá difícil pra todo mundo e o segundo aviso é que se você quiser saber tudo aqui em primeira mão sobre o canal, me siga lá no Twitter e no Instagram eu sempre posto conteúdos lá, conteúdos literários converso com vocês, então não deixem de me seguir e dois avisos extras, um deles é pra você já deixar o seu like aí que isso vai ajudar muito o canal e também se inscreva pra receber todas as novidades todos os novos vídeos eu tô bem animado pra responder essa tag então vamos logo já começar depois a vinheta a primeira categoria é final de livro sim, sim, sim um final de livro que você amou muito ou que te deixou inspirado pra essa categoria então eu escolhi o Princesa Mecânica que é o terceiro e último livro da trilogia das peças infernais além desse livro ter o melhor final de uma trilogia o melhor final de um romance, de um triângulo amoroso ele tem um epílogo perfeito o final dele é incrível as resoluções que a Cassandra Clare escolheu pra colocar aqui os personagens foram muito, muito legais eu lembro até hoje que eu li esse final do livro dentro do ônibus e eu não conseguia conter as minhas lágrimas e é muito raro eu chorar enquanto eu leio o livro mas esse daqui eu chorei bastante e foi maravilhoso, foi perfeito não foi triste, foi tudo que eu precisava tudo que eu não sabia que precisava gente, leiam Cassandra Clare, leiam Peças Infernais porque esse livro aqui é incrível a segunda categoria é protagonista sim, sim, sim um personagem principal que você adora e pra responder essa pergunta dessa segunda categoria eu escolhi a Rosie Hathaway de Academia de Vampiros eu acho essa protagonista muito legal, muito divertida eu gosto que ela tem um humor ácido e ao mesmo tempo ela tem bastante agilidade pra responder as coisas ela responde na lata, assim eu gosto que ela é meio mandona ao mesmo tempo e ela consegue ser sonso em alguns momentos e ela é muito engraçada e tem toda a questão do romance aqui que ela fica sempre de um jeito assim ah meu Deus, fulano olhou pra mim e não sei o que ela tem um jeito muito engraçado, muito divertido se a Rosie existisse na vida real eu ia querer muito ser amigo dela porque ela é muito divertida ah, eu amo demais a protagonista inclusive eu quero ver se eu continuo a leitura da série nesse mês de julho lendo o quarto livro, né que é o próximo que eu preciso ler dessa série a terceira categoria é série de livros sim, sim, sim uma série de livros que você adora e eu escolhi pra responder a série Trono de Vidro primeiro livro aqui, Trono de Vidro pra representar essa é uma série que foi muito engraçado que nesse primeiro livro eu não curti muito ele eu achei ele ok, assim inclusive eu fiz um vídeo aqui não uma resenha, mas um vídeo falando porque que eu achava que Trono de Vidro não merecia tudo isso esse primeiro livro vou deixar ali nos cards pra vocês conferirem porque eu tava bem revoltado naquele vídeo só que eu resolvi dar mais uma chance na época porque muitos amigos meus gostavam do livro diziam pra mim que era muito bom pra eu tentar mesmo dar mais uma chance eu dei mais de uma chance e não me arrependi se tornou uma das minhas séries favoritas da vida um dos melhores finais de série também eu vou deixar ali no box de descrição uma playlist com todos os vídeos de vlog que eu fiz sobre essa série eu fiz vlog a cada um ou dois livros e ficaram muito legais foram vlogs, assim, que vocês gostaram bastante assim, vocês deram um retorno então quem não assistiu ainda tá ali embaixo na descrição a quarta categoria é casal sim, sim, sim um casal que você gostou tanto que você até torceu pra que eles existissem na vida real pra responder essa categoria eu escolhi o livro Fingindo da Cora Carmack aqui a gente tem o Kate e a Max apesar dessa capa horrenda que parece um livro pornô mas ele não é ele é um livro que tem uma pitadinha de hot assim, mas ele é um romance muito divertido muito engraçado ele é bastante profundo que pode ser estranho vendo um livro com uma capa dessa mas gente, eu fiz várias marcações nele eu gostei muito, muito tem umas coisas muito legais aqui muito profundas mesmo clichê, eu gosto muito desse plot de história aqui dois personagens eles não se gostam por algum motivo eles tem que fingir que estão namorando e se apaixonam gostei muito dos dois aqui a personalidade de cada um eu achei incrível cada coisa que eles carregam do passado deles as mágoas a convivência que os dois criam aqui os laços que eles vão criando até o final do livro as confusões que eles se metem então é um casal que eu achei maravilhoso eu queria muito que eles existissem na vida real a quinta categoria é plot twist sim, sim, sim uma virada de mesa que te agradou muito uma reviravolta, né de um livro que te agradou muito a reviravolta que me agradou demais foi do final de A Biblioteca Invisível e como é bem no finalzinho do livro eu não posso falar muito sobre essa reviravolta mas eu lembro que eu fiquei bem chocado com esse final eu adorei foi muito inesperado pra isso que serve um plot twist eu gostei muito desse livro se vocês quiserem saber mais inclusive lá no meu Instagram eu postei uma foto com uma resenha desse livro então eu falo melhor lá nessa resenha a sexta categoria é decisão de protagonista sim, sim, sim uma escolha que você viu o protagonista fazer e que você teria feito igual e um livro que eu li no Kindle e que já apareceu 50 milhões de vezes aqui no canal parece que eu só falo dele é o livro Estamos Bem da Nina Lacour e tem um motivo pra que a protagonista tenha fugido da casa dela e tenha ido morar no alojamento da faculdade antes mesmo da faculdade começar alguns meses antes ela foi ficar lá sozinha isolada de todo mundo tem um segredo nesse passado dela e é incrível como a Nina Lacour escreve como ela aprofunda os personagens como eles tem ali os demônios internos deles e o motivo é muito chocante assim, quando eu descobri nossa, eu fiquei muito impressionado com um livro tanto que é um livro que eu dei 5 estrelas favoritei, né então assim, é uma decisão que eu teria tomado igual ela se tivesse acontecido comigo a sétima categoria é gênero sim, sim, sim um gênero que você ama ler eu acho que pela minha estante pelo que vocês veem aqui dá pra saber bastante o que eu gosto, né meu gênero favorito é fantasia eu gosto também de romance romance sobrenatural e tal normalmente eu gosto de livros que tem algum elemento fantástico algum elemento fantasioso, né personagens com poderes assim, eu gosto muito mas fantasia, assim meu Deus eu amo fantasia demais categoria 8 é clichê de trama sim, sim, sim aquela coisinha que tá em tudo quanto é história mas você ama mesmo assim eu já falei as duas inclusive nesse vídeo uma delas é aqueles personagens que se odeiam no começo por algum motivo, né não se bicam ali eles acabam se apaixonando e outra coisa que eu amo em livros que é muito clichê acontece em muitos livros principalmente fantasia são personagens com poderes pessoas com poderes com habilidades especiais então são clichêzinhos assim que eu amo muito a nona categoria é recomendações sim, sim, sim uma recomendação que você recebe muito e quer muito ler pra essa categoria tem uma série na verdade um autor que tem duas trilogias ou três trilogias se eu não me engano e todo mundo fala que a escrita dele é muito boa que o sistema de magia que ele criou é incrível inclusive antes mesmo de eu entrar pro Booktube no meu trabalho um colega meu já imaginou que eu iria gostar desse livro ele me indicou e eu deixei essa indicação guardada ali e muita gente depois do Booktube começou a me indicar então eu tenho assim, certeza que eu vou amar são os livros do Brandon Sanderson em especial a trilogia Mistborn são livros que eu quero muito ler mas infelizmente eles estão esgotados mas eu quero ver se eu consigo de alguma forma comprar numa estante virtual da vida encontrar num sebo vamos tentar a sorte décima categoria é mania de escrita sim, sim, sim alguma coisa que um autor ou autores fazem que você adora tem uma coisa que eu acho muito legal que tem a ver com a escrita em si não tanto com a história que é quando o autor quer colocar um significado diferente uma forma diferente da gente ler que ele coloca pontos entre as palavras por exemplo se vai ter uma frase que o personagem vai pensar ou falar ai meu deus por exemplo ele coloca ai ponto meu ponto deus aí você fica tipo ai meu deus eu acho muito legal acontecem coisas diferentes também por exemplo um parágrafo que tem só uma palavra por exemplo não ou então medo eu adoro isso eu acho que deixa o livro mais divertido assim parece que fica mais real sabe eu gosto muito dessa mania que os autores tem porque eu acho que dá um efeito dramático muito legal décima primeira categoria livro sim, sim, sim um livro que você acha que todo mundo deveria ler eu escolhi na verdade uma duologia e mais dois livros a duologia foi a guerra que salvou minha vida e a guerra que me ensinou a viver são livros que eu acho que todo leitor deveria ler são livros maravilhosos cinco estrelas favoritados tocantes profundos maravilhosos se passam na época da guerra com crianças que estão se desenvolvendo que estão aprendendo que estão aprendendo a amar aprendendo a entender o mundo tentando entender porque que aquelas coisas horríveis estão acontecendo na época da guerra mas que também coisas boas podem acontecer no meio daquilo eles aprendem a agradecer coisas pequenas coisas assim detalhes da vida são livros muito tocantes muito maravilhosos eu lembro que quando terminei de ler o primeiro livro eu fui pro Google procurar fotos de crianças refugiadas da guerra e era, sei lá três horas da manhã e eu fiquei lá chorando vendo aquilo muito emocionado são livros lindos maravilhosos felizes com momentos emocionantes também mas eu amei demais gente, todo mundo precisa ler outro livro foi um que eu li no Kindle que é Passarinha inclusive ele está disponível no Kindle Unlimited esse é um livro onde a protagonista está no espectro autista e é um livro muito delicado muito maravilhoso é um livro que faz você refletir as suas ações com os outros as suas ações consigo mesmo quando você pode estar machucando os outros ou machucando a si mesmo você entender como que as pessoas funcionam como as pessoas são diferentes e é tudo muito lindo muito divertido fala muito de amizade nossa, isso pra mim é maravilhoso e esse livro foi cinco estrelas favoritado e o último que eu não poderia deixar de falar é Aristóteles e Dante Descobrem os Segredos do Universo esse foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida é um livro que se passa nos anos 80 tem descoberta da sexualidade dos dois personagens principais e é muito lindo ver a amizade deles a amizade com os pais deles como que as coisas funcionavam naquela época em relação a tudo em relação a eles aos medos deles a como que eles enxergavam o mundo as coisas que eles tinham preconceitos as coisas que eles gostavam as coisas que eles não gostavam a melhor coisa nesse livro não é nem a história sim, a história é maravilhosa a história é incrível é tocante mas a melhor coisa dela é a escrita a escrita é muito maravilhosa é poética é profunda é filosófica cada frase faz você refletir sobre tudo da sua vida ai gente esse livro é incrível é perfeito demais a décima primeira categoria é vilão sim 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 um vilão que você gostou tanto que você chegou a torcer por ele pra responder essa categoria o vilão que eu escolhi ele não é assim necessariamente um vilão que eu torceria por ele mas é um vilão que eu gostei muito que eu achei ele muito bem desenvolvido pela altura que foi o Sebastian de Os Instrumentos Mortais eu escolhi esse livro aqui porque eu acho que ele tá especialmente psicodélico neurótico psicopata ele tá muito doido nesse livro apesar de que esse livro é bem ruim o Sebastian é a única coisa que presta desse livro de verdade mas eu amei muito esse personagem eu acho que ele foi muito bem escrito que todo o desenvolvimento dele desde o começo com aquele rolo com o Jace e tudo mais foi muito legal como ele se tornou o vilão porque que ele se tornou o vilão o que que ele queria né todas as motivações dele foram muito interessantes e elas fazem muito sentido assim então foi um vilão realmente que eu amei décima terceira categoria que é a última é autor sim 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 um autor que você já se encantou pelo primeiro livro lido eu vou repetir um autor que é de um livro que eu falei em categorias anteriores que eu não vou conseguir pronunciar o nome dele que é o Benjamin Alihi Sanz não sei gente desculpa eu não sei pronunciar socorro eu já amei o primeiro livro que eu li dele que foi o Aristóteles e Dante Descobrem Segredos do Universo inclusive eu preciso ler o outro livro dele que se eu não me engano o nome é A Inexplicável Lógica da Minha Vida ou A Lógica Inexplicável da Minha Vida não lembro mais a capa tá aqui pra vocês eu lembro que eu não li na época que ele lançou porque ele tava bem caro mas vamos ver né vamos ver se eu consigo comprar ele e ler logo não esqueça que se você quiser comprar qualquer um desses livros que eu mencionei nesse vídeo na Amazon vou deixar os meus links ali embaixo pra você comprar esses livros e também o meu link geral onde você pode comprar qualquer coisa absolutamente qualquer coisa na Amazon você comprando por esses links você vai me ajudar muito eu vou receber uma pequena comissão isso vai ajudar muito com que o canal continue outra forma bem simples também de ajudar o canal é você clicar em gostei ali embaixo clicando em gostei o YouTube vai divulgar esse vídeo pra mais pessoas ele vai recomendar esse vídeo pra mais pessoas e se você não é inscrito nesse canal ainda eu convido você a se inscrever ativar o sininho você vai receber todos os novos vídeos as notificações tudo quando eu lançar vídeo novo e claro também siga nas redes sociais no Twitter e no Instagram que é arroba luckfish eu sempre posto tudo lá antes tudo em primeira mão muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui vamos continuar conversando ali embaixo nos comentários e eu espero muito que eu vejo vocês no próximo vídeo tchau 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 tchau